O portal Guia-me na Expo Evangelica 2019 Estamos ao lado do Gerson Nunes, que é o rosto por trás da página Gospelmente Mais uma vez é um prazer falar com você pela segunda vez aqui no Guia-me Prazer é todo meu, o rosto do Gospelmente, o rosto de índio, né? Aquele rosto indígena que o povo... Sabia que às vezes eu apareço no Gospelmente e o pessoal... Nossa, eu não quero ver você, eu quero só ver meme Mas tem que aceitar Eu estou muito feliz de estar mais uma vez falando com vocês Como eu falei a primeira vez, o site que eu sempre estou lendo Sempre estou me informando sobre as questões missionárias Sobre tudo da atualidade, vou lá me atualizar, isso é muito bom Aliás, o Gospelmente é um grande parceiro, né? A gente está sempre aí trocando informações, ele compartilhando as nossas A gente aqui também compartilhando a visão do Gospelmente É uma alegria pra gente E falando sobre a feira Aqui vocês fizeram realmente um movimento, né? Conta pra gente o que vocês aprontaram aí esse ano na Expo Evangelica Bom, esse ano a gente veio mais uma vez com o estande, né? Com a camisaria e tal Eles tem um espaço lá que a gente fez pro público, nossos seguidores conhecerem a gente Porque às vezes a galera vê só pela internet e fica tipo assim, aquele perfil fantasma Ah, quem é que está por trás? Aí a galera chega aqui, vê o estande, vê o nome que eu gosto realmente e aí vai Ah, esse é esse cara que eu gosto realmente E isso é muito bacana Mas sempre foi diferente porque a gente... As feiras, assim, pra mim é um momento tão bacana porque a gente faz muitas amizades O Guilherme, a Dizzy, a Sony Music, a Universal Music, assim E esse ano a Dizzy e a Sony Music chamaram a gente pra ir no nosso estande Colocaram uma roleta lá com vários prêmios Então, tipo assim, a gente tá igual o Papai Noel aqui Dando presente, assim, a roda, assim Então tá muito legal e a galera, assim, entende a nossa proposta Que é essa proposta de alegrar o cristão E agora é o momento da gente retribuir, né? A galera que ouve as músicas das gravadoras Que vai no streaming, que vai lá na página do Gospomente, curtir, comentar Porque sem eles a gente não é nada, né? Eu sempre costumo falar o seguinte Que tem pessoas que mandam mensagem pra mim e falam assim Cara, eu não sabia que você respondia todo mundo Eu, às vezes, eu tiro uma madrugada inteira pra responder todo mundo Porque são essas pessoas que fazem a página Não sou só eu, né? Tipo, a galera manda sugestão de memes E então, se eu não retribuir, pra mim não tem sentido E quando as pessoas interagem com você Você acaba até tendo um papel aí de um conselheiro, né? Com certeza você ouve muitos desabafos Ou muitos testemunhos Como que é isso pra você? Pra mim, na verdade, é uma responsabilidade muito grande, né? Às vezes eu, como eu falei, eu fico acordado de madrugada E a galera vem e manda mensagem Um dia desse eu recebi uma mensagem de alguém que mexeu muito comigo, né? Falou assim, você tem 15 minutos pra me convencer Pra eu não tirar a minha vida Você tem que falar alguma coisa de Deus pra mim Então isso pra mim, se eu não tiver com a vida no altar Eu não vou ter preparo pra isso Mas Deus tem dado muita, assim, sabedoria Tem no estilo de graça Pra gente prosseguir Então, pra mim tem sido De um, assim Não quero chamar um peso Mas é uma responsabilidade muito grande Porque, assim, uma hora eu tô alegrando as pessoas com memes Outra hora eu tenho que trazer uma Uma palavra Ontem mesmo chegou um seguidor Me chamou no cantinho, ali no estande Me relatou algo que ele tava passando E pediu uma oração E eu chamei o pastor Eles estavam lá no meu estande Pra gente orar por ele E Deus renovou as forças dele Hoje ele chegou aqui na feira Já com outro semblante Gente, isso pra gente Além de uma responsabilidade Traz, assim, também uma paz tão grande É isso É muito gratificante E como que tem sido essa nova fase? Porque agora o gospelmente não tá mais só no Ceará, né? Você tem saído pra outros lugares Você tem acompanhado vários bastidores Você realmente tá expandindo, né? O seu trabalho Você tá indo além dos memes Como tem sido isso pra você? Pra mim tem sido Realização de sonhos, né? De promessas de Deus Quando Deus falava pra mim Que ia me levar pra vários lugares Eu imaginava que era pregando Cantando, alguma coisa assim E não, e Deus usou dessa maneira Entendeu? Então, pra mim Eu tenho visto como O cumprimento das promessas de Deus Conhecer pessoas que eu jamais imaginaria conhecer Eu vou contar alguma coisa Que pra mim mexeu muito Eu cheguei a um evento em São Paulo E a Cassiane Uma pessoa que eu cresci ouvindo Que toda a minha família ama Que a gente vê alguém tão distante Quando ela me viu no evento Ela me chamou pelo nome E disse Eu não acredito que você tá aqui Então, gente Pra mim tá sido Tem sido assim Incrível mesmo É E isso Não é nada além do Da prova de que Deus cuida da gente, né? E ter viajado por aí Conhecer novas pessoas Um dia desse eu fui pra Curitiba E eu tive que viajar Dez horas de carro Pra chegar em uma comunidade Assim Bem distante mesmo E lá o pessoal conhecia Eu gosto realmente Eu achei incrível Tipo assim Eu fui lá Sem divulgar Nem nada Fui acompanhar um amigo meu Que é cantor Eu cheguei lá E o povo reconheceu Ah Isso é demais Não tem nem palavras E o Gospelmente Tá trabalhando em algum projeto novo? Os seguidores podem ver Alguma novidade chegando? Então É Eu sempre gostei de inovar Eu nunca gostei De ficar na mesmice E agora Assim Eu tô me arriscando Na área musical Eu lancei um single Lancei uma música Com uma parceria com um amigo meu Surgiu assim De uma brincadeira A gente pensou em gravar uma música E tal E aí ficou tão bom Um amigo meu Produziu Se garantiu tanto Que as pessoas começaram a pedir Pra eu postar nas plataformas No Youtube E a gente postou E tem sido incrível Agora O próximo passo É gravar um clipe E Vou gravar em Curitiba Inclusive Então Pra mim Tem sido muito bom E Vamos ver no que vai dar Eu acho que Deus tem Deus tem um plano pra tudo E através dessa canção Já tô recebendo muitos testemunhos Já tô vendo pessoas cantando Por aí E é muito bom E assim Eu sempre gosto de andar Segundo a direção de Deus Né Eu sempre oro Peço a Deus Assim Deus O gospel ambiente é teu Se o Senhor entregou essa ferramenta Nas minhas mãos Faz o que você quiser Se for pra tirar de mentira Mas eu não quero É perder a minha comunhão contigo Porque eu sei que seguidores É muito bom Ter uma influência Certa influência É muito bom também Mas nada adianta você não tiver uma vida no altar Né Eu sempre prezo por isso Eu sempre gosto de estar me congregando E assim Às vezes eu viajo por aí As pessoas Talvez não saibam que Que eu estou numa igreja Que eu Que eu tenho uma vida com Deus Né Talvez E é muito fácil hoje Você ter seu crente de fachada Né Então pra mim Assim É uma responsabilidade Como eu já falei E eu Eu pretendo Seguir em frente Sempre no caminho Que Deus quer que eu ande Gerson Foi um prazer Aqui receber você mais uma vez E conversar com você Compartilhar as novidades Muito obrigada Eu que agradeço O carinho de vocês É É Mais uma vez aqui É Se tornaram meus amigos De verdade É Tanto Quando eu leio alguma matéria Eu me sinto próximo Eu acho isso Isso é muito legal Então eu agradeço Todo mundo da equipe do Guia Que agora também está com um cara Que é muito legal O Ilion O cara que se garante demais Meu amigão Gente É um prazer Muito grande Gostumente Está aí À disposição E vocês também Que não conhecem o Gostumente Passa lá Você vai se divertir Ser edificado Saber das novidades Sempre tem coisinha do Guia Também lá Viu Deus abençoe Tchau 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 Tchau